Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Pró Maria aqui com vocês, animadíssima, nossa aula de número 94. E aí, como que vocês estão? Arrumaram o localzinho de vocês, colocaram caderno, lápis, borracha, organizaram tudo? Pois é, porque agora vamos começar mais uma aula fantástica, não é isso? Vamos lá? A prova vai abrir o slide aqui pra vocês, mas esqueceram de uma coisa, cadê o likezinho aqui embaixo? Já curtiram o meu vídeo? Já se inscreveram no canal da Seduc? Estão esperando o que, gente? Dessa moralzinha aí pra boa, por favor, deixa eu até me organizar aqui. Opa, agora eu tô certinha. Diferentes paisagens, né? Vamos continuar aí com a temática da semana, nossa aula de número 94, hoje, né? Dia 17 do mês 6, área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Oxente, a prova colocou fotos aí, Feira de Santana, várias fotos de várias paisagens, e agora vamos ter uma desenho na aula de linguagens, é isso mesmo, Pró Maria? É isso mesmo, hoje vamos mudar um pouquinho aqui a cara da nossa aula de linguagens. O que será que vamos falar? Ah, você suspeita? Hum, e aí, alguma suspeita? Escrevam aqui pra mim, vai, escreve, que a Pró quer saber se vocês estão suspeitando de alguma coisa. Nem dê spoiler hoje, tá? Vamos falar sobre Tarsila do Amaral. Já ouviram falar sobre Tarsila do Amaral? Não, não se preocupem, a Pró vai falar com vocês sobre ela agora. Pois é, Tarsila do Amaral é essa moça aí, né? E ela foi responsável por inovar, né? Na pintura, nas artes aqui no Brasil. Como assim, Pró? Vamos conhecer um pouquinho sobre esta moça senhora. Desde jovem, Tarsila demonstrou muito interesse pelas artes plásticas, né? E aos 16, pintou o seu primeiro quadro intitulado Sagrado Coração de Jesus. Vale a pesquisa aí pra vocês, tá? Então, esses dois quadros, essas duas telas aí, são de Tarsila do Amaral. Eu acredito que esse daqui, vocês já devem ter visto, né? Em algum local. Sabe o nome deste quadro? Sabe o nome desta tela? Que tal pesquisar? Hum? Bom, Tarsila sempre gostou de viajar tanto pelo Brasil como para o exterior, ou seja, para outros países, né? E em uma dessas viagens, ela foi pra Minas Gerais, ela se encontrou com as cores de sua infância. E o quê? E apaixonou-se, né? Pelas decorações populares das casas da região. E aí ela começou a se influenciar, né? Com essas cores, com esses formatos. Tarsila, na verdade, mesmo viajando pro exterior, mesmo viajando aí pra outros países, ela, quando ela retorna, ela pensa, poxa, mas aqui no Brasil a gente acaba meio que só copiando o que vem lá de fora. O interessante seria se a gente criasse a nossa arte com a nossa identidade cultural. E aí vem, né? A semana de arte moderna, o modernismo, que eles chamam aí de modernismo, que são um grupo, né? De artistas que começam a produzir coisas com a cara do Brasil. E aí se desiste dessa ideia de copiar os modelos europeus, né? Muita coisa a gente ainda copia até hoje. Mas as pessoas lá, na semana de 22, resolvem, né? De 1922, fazer essa revolução, digamos assim, nas artes. Bom, as principais características das suas obras, né? E seu estilo artístico, no caso aí de Tarsila do Amaral. Ela usa cores vivas. O que que são cores vivas? São aquelas cores que, ó, chamam a atenção da gente. O vermelho, o rosa, o amarelo, né? Isso são cores que chamativas, né? Que são chamadas de cores quentes nas artes aí, por exemplo. Bom, influência do cubismo, né? Que é o uso de formas geométricas, que inclusive a gente falou aí na nossa aula de matemática, né? Nossa última aula de matemática e ciências da natureza. As formas geométricas, os triângulos, os círculos, os quadrados, os retângulos, né? Trapézio, losango, são várias formas geométricas. A abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens do quê? Do Brasil. Então, ela trata de temas sociais, como é aquela imagem dos operários, né? São aquelas pessoas, imagens do cotidiano. Então, casas, uma rua, paisagens do Brasil, de modo geral. Então, ela vai pintar coisas sobre o Brasil, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E ela tem o quê? Telas fora do padrão. Então, se esperava até então, que as telas, elas fossem pintadas bem bonitinhas, do bem realista. E aí, Tassila vem e mostra, não, quero fazer diferente aqui, vou inovar, vou mudar tudo isso aqui, vocês vão ficar assim, ó, queixo caído. E é isso aí que Tassila faz. Ela vem para inovar com cores diferentes, com traços diferentes. Se a gente for imaginar, né? Nas telas que, nos quadros, nas telas, desculpa, que a propassou, são imagens que a gente pensa, poxa, mas tá meio que desproporcional. Por que que a pessoa pensou isso? Então, a ideia de Tassila era mostrar, olha, não tô aqui seguindo o padrão. Não tô seguindo aqui o que eu vi lá na Europa quando eu viajei, aqui não. Aqui é Brasil, aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou mostrar as cores que representam o Brasil, a nossa fauna, a nossa flora, as nossas casas, tá? A nossa paisagem. Morro de favela. Não sei se vocês sabem, mas favela é uma característica brasileira, tá? E aí, na favela, né, as casas são bem coloridas, e aí, essa tela, morro de favela, não é isso? Tem várias casinhas que se assemelham aí à favela, não necessariamente à favela como a gente conhece ela hoje, mas Tassila teve essa sensibilidade, né? E nessa época aí, já pintar o quê? As favelas. E aí, imagine só as pessoas que estavam acostumadas com castelos, casas, flores, pessoas sentadas, lendo livro e tal, e de repente, Tassila vem e diz, não, 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 não. Vou pintar aqui algo diferente, vou pintar o meu Brasil, vou pintar a paisagem do meu Brasil, vou pintar o que é uma característica, vou pintar a favela. E eis aí uma tela de Tassila do Amaral. Cartão postal, né? Inclusive, a gente viu aqui na aula de linguagens, quando a gente falou lá do carteiro, que era um cartão postal, que é quando você tira uma imagem, né? E aí, você escreve no verso desse cartão postal, são destinados exatamente para isso. E aí que tá, cartão postal. E aí temos essa imagem, né? Isso da árvore, dessas árvores, é a imagem do Rio de Janeiro. E aí, a ideia é mostrar como o Rio de Janeiro é bonito, através do olhar dela. Olha as cores, olha o laranja, olha o vermelho, olha o verde, como é chamativo, como ela faz essa mistura. Mas o Paulo não me lembra muito o Rio de Janeiro, mas temos que lembrar que é o Rio de Janeiro quando, na época de Tassila do Amaral. E aí, em cima, a gente tem, né? O mico, o leão, e ele tá, na verdade, dentro dessa paisagem. Porque esses animais são o quê? Compõem a paisagem aí, natural, a paisagem natural misturada com o quê? Com a paisagem cultural, elementos naturais, desculpa, junto com o quê? Com essa paisagem cultural, tá? A cuca, que não é a cuca do sítio do pica-pau. E aqui ela traz o quê? Vários animais. E aí, quando ela foi pintar essa tela, inclusive, ela fala com a filha que ela decidiu pintar um animal estranho. É isso, junto com outros animais que fazem parte aí da fauna brasileira. A cuca, né? Que é um animal aí que aparece lá nas histórias de Monteiro Lobato. Sapo, lagarta, um tatu, que eu suponho que isso aqui é um tatu. Vamos falar sobre as cores? A Pro já falou aqui várias coisas sobre as cores. Já falou sobre a importância das cores para a Tassila do Amaral. Mas o que, de fato, de tão importante é que vocês precisam saber com relação às cores? Bom, as cores, elas são classificadas em primárias e secundárias, certo? Bom, as primárias, elas são vermelho, amarelo e azul. Essas, né? Elas recebem esse nome porque são consideradas cores puras. Ou seja, existem-se a necessidade de misturar outras cores. Então, seria como o azul do céu, o amarelo que você encontra em algum lugar. Então, são as cores primárias. E essas cores primárias, elas irão dar origem a outras cores. E são essas cores que elas dão origem que são chamadas de quê? De secundárias, né? Com a mistura de cores primárias, é possível criar qualquer cor. As chamadas cores secundárias, né? Com exceção do branco, que o branco a gente utiliza para clarear determinadas cores e o preto para escurecer, tá? As cores secundárias são a união de duas cores primárias, como, por exemplo, azul e amarelo. Se eu misturo azul e amarelo, eu terei o quê? O verde. Se eu uso o amarelo e o vermelho, eu vou ter o laranja. E se eu uso o vermelho e o azul, eu vou ter quem? O roxo. Então, essa daí é o quê? A função das, ó, cores. Mas antes da gente continuar, tem um detalhezinho. Você sabia que eu ainda posso continuar misturando essas cores secundárias e ter cores terciárias e ter várias e várias cores? Porque eu posso continuar misturando, fazendo combinações e ter tonalidades diferentes, acrescentando branco, marrom, preto. E aí eu posso ir ou escurecendo ou o quê? Clareando, certo? Inclusive, em algumas caixas de tinta, né? Tinta guache, vem as especificações do que você pode misturar e a cor que você vai obter com aquela mistura, tá? Mãos na massa. Pronto, a Pro vai fazer aquela mágica acontecer e vamos fazer o quê? O que será que vamos fazer agora? Né? Vamos pintar uma tela. Então, a Pro vai fazer a mágica acontecer. Vem com a Pro. A Pro vai colocar aquela mesa bacana que a gente vai poder aproveitar, certo? Olha só, né? Falamos aí hoje sobre Tarsila do Amaral. Falamos sobre tela, sobre várias coisas e vamos aqui agora construir uma tela, né? Primeiro, a Pro vai falar com vocês que uma tela pode ser feita de várias coisas. Nesse caso aqui, né? É reutilização de papel, né? Olha só o que a Pro trouxe aqui. Você pode utilizar um papelão aí na sua casa, uma folha de ofício, pode utilizar aí lápis de cor pra você fazer o seu material, o que você quiser. E aí, o que a gente pode... Ó a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha de provânia. Olha só, a provânia colocando as tintas aqui. Antes de você começar a pintar a sua tela, seja de lápis de cor, de hidrocor, de tinta, o que você faz? Você vai desenhar. Então, a Pro vai desenhar aqui alguma coisa, né? Vamos desenhar aqui o Mandacaru, que a Pro gosta bastante de desenhar. Porque assim, na verdade, a gente consegue imaginar como é que vai ficar a nossa arte. Lembrando que Tarsila, na verdade, ela faz coisas bem coloridas, certo? E aí, eu posso desenhar casinhas. Olha só, lembrando que o quê? A minha casinha, posso usar o quê? Retângulos e quadrados pra fazer. Olha só, porque daqui a pouco... São rabiscos, né? Porque daqui a pouco eu vou pintar. Vou desenhar um sol aqui. Casinhas menores aqui, ok? Ó, casinhas menores, né? A casinha, ela vai ter porta, como essa daqui. Eu posso desenhar também o quê? Uma árvore. Vamos botar uma árvore aqui, né? Uma árvorezinha aqui. Vamos botar um caminho? Vamos. Olha o caminho aqui, passando. E vai dar em um lugar bem longe. E aí, a Pro vai pintar. Só que antes da Pro pintar, o que a Pro vai fazer pra vocês? Ela precisou aqui de um pincel. Não tem um pincel. Uso meus dedinhos pra poder pintar. A Pro Vânia colocou aqui a tinta. Lembra que a Pro falou sobre cores primárias e cores secundárias? Olha só as cores primárias, ó. Amarelo. Vermelho. E azul. Por que essas cores são as cores primárias? Porque eu posso misturar e vou fazer o quê? Outras cores. Vamos tentar aqui. Dizem, né? Que amarelo com azul vai dar o quê? Verde. Será? A Pro também trouxe aqui um copinho com água, que é pra poder lavar o pincel. E papel toalha, né? Pra secar, porque a gente faz as coisas aqui, mas a gente deixa a coisa organizada. Vamos misturar aqui no papel mesmo, ó. Amarelo. A Pro colocou aqui um tantinho. Vamos colocar um pouquinho só de azul. Será que vai dar verde? Olha só o verde aparecendo, ó. E temos o verde, ó. Vamos pintar. Que bacana. Verde. O nosso cacto aqui, ó. Pintado de verde, ó. E aí eu vou pintando, ó. Ó. Ó, que bacana. Eu disse pra Provânia que isso não era uma boa ideia, porque eu não sou muito boa nesse negócio de pintar. Mas ela disse assim, não, Maria, vá lá. Faça a sua parte. Os meninos vão entender. Então, se não ficar tão bonito quanto vocês acham que deva ficar, porque vai ficar bonito, né? Porque não importa. Todo artista tem... De artista, todo mundo tem um pouquinho, não é isso? Então, ó. Até já limpei o meu pincel aqui no meu cacto. Vou passar aqui na água, ó. Pra poder tirar o excesso de tinta. E aí eu vou misturar agora, sabe o quê? O amarelo. Pra não sujar o meu jaleco aqui. Vou misturar o amarelo com o vermelho. E aí, quando eu misturar o meu amarelo com o vermelho, né? Vai dar o quê? Laranja. Vou botar só um pouquinho aqui. Pra gente pintar o cabelo botando demais. Mas a gente pode usar pra pintar a casa, né? Vamos pintar a casa de laranja. Pronto. A casa é minha, vamos pintar. Limpar o pincel aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tintinha amarela, ó. Bem amarelinha. Para pintar a nossa casinha. E aí eu posso fazer o seguinte. Vou pintar aqui o telhadinho desse. Olha, gente. Eu vou deixar pintada e colorida. Mas aqui eu vou misturar. Será que vai dar laranja, gente? Olha só. Olha que cor linda. E vou com cuidado, ó. Pintando direitinho. Obedecendo as margens que a Pro deixou. Não foi do desenho. Mas se eu errei, não tem problema não, gente. Sabe por quê? Porque eu estou tentando. E pode ser que eu erre em algum momento. E se eu errar, não tem problema nenhum. Eu vou lá e corrijo. Eu sou um artista. E se eu sou um artista, eu posso fazer como eu achar melhor. Lembra lá de Dulce Maria que a gente... Vocês vão ver ainda falando sobre Dulce Maria. Mas agora a gente vai falar sobre Tassila do Amaral. Pronto. Olha só o telhado dessa casa. Mas aqui eu vou pintar o quê? O meu sol. Olha como esse meu laranja aqui ficou mais forte, ó. Por quê? Porque eu usei mais vermelho. Se eu quisesse um laranja mais fraquinho, eu ia usar o quê? Mais Amar? Espera aí. Ó. Pronto. Vou limpar aqui agora. Olha o meu pincel. Eu tenho que lavar. Olha só. Vou pintar agora o meu telhado. Vou usar tinta preta. Pintar as portinhas da minha casa. A minha casa é essa daqui. Vânia, sua é a menor, viu? É, porque eu sou artista, então a casa melhor é a minha, a maior. Eu escolhi essa lá. Vânia já quer mudar a cor do telhado dela. Ela já quer a cor do telhado dela marrom. É vermelho com amarelo? Não, na caixinha tem. Aqui, ó, gente, na caixinha de tinta. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem as informações de combinação. Pra Vânia quer saber que cor é que dá marrom. Sabe que cor é marrom, Pra Vânia? Verde com vermelho. Vamos tentar. Pra Vânia quer mudar o telhado. A gente pode construir outra casa, Pra Vânia. Vou botar uns riscos aqui pra ficar aparecendo. Ó. Fiz até um efeito aqui na minha casa, rapaz. Pronto. Vou fazer agora pra Pra Vânia. Vou pintar o caule dessa árvore aqui. É verde com... Com vermelho. Eu tenho verde aqui, olha só. Verde. Com o quê? Com... Vermelho. Ó. E vai dar o quê? Ó. Eu acho que precisa de... Mais verde. Vou botar mais um pouquinho. Ah, porque eu também vou usar aqui em cima. Pró não ficou marrom. Sabe por que não ficou marrom? Porque a Pró errou. Ela acabou colocando aqui mais vermelho ou mais verde. É o que ela vai fazer agora. Ela vai mostrar pra vocês uma técnica interessante de pintar. Fazendo bolinhas. E aí com essas bolinhas vocês fazem o quê, ó? As folhinhas da sua árvore. Olha só minha árvore. Tô ensinando pra Vânia aqui. Pra quando ela chegar em casa ela pintar. Fazer uma tela pra casa dela. E aí eu vou... Vou melhorar agora o meu caule, tá? Marrom. Eu preciso colocar o quê? Ali mais vermelho, Pró. Porque eu botei muito verde. E aí eu vou como artista. Eu vou dosando. Vou olhando. O que pode, o que não pode. Botei. Vou fazer o quê agora? Botar mais vermelho aqui, ó. Pra ficar o quê? Ó. Marrom. Viu que tá escurecendo? Realmente. Vermelho com verde dá marrom. Dá marrom. Legal. Vou pintar a portinha aqui, ó. Pintei a portinha. Vou pintar o meu caminho aqui agora de que cor? Amarelo. Vou botar um pouquinho de amarelo aqui. Você pode usar um pratinho aí na sua casa, tá? A pró e, ó. Vou fazer minha estradinha aqui agora. Tá? 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 Tô lá. Lá tá a cela do amarelo aqui hoje, viu? Só colorindo, ó. Olha só. Vou desenhar agora. Pássaros, ó. Com contigo no pincel. E agora eu vou desenhar um pratinho. E agora eu vou desenhar um pratinho. Olha só aquele matinho que a gente conhece já. Olha só. Tá vendo que cor eu não usei? Ainda? Eu vou desenhar um pratinho. Mas vou voltar agora pra quem tá socavando. Pra que a gente vá ter azul. Azul. Você sabia que azul em inglês é azul? Olha só. Tá fazendo problema, né? Vem para ficar com saudade. 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 Ó, já fiz um chãozinho aqui. E como tá acima, ela pinta muita coisa, né? Com cores chamativas, a prova é desenhada. Inclusive aqui, ó. Umas curtinhas. Ó. Você pode fazer o quê? Pintar o seu quadro inteiro, ó. E deixar tudo bem colorido. Olha o bravante. Ó, que legal. Acabei só olhando pra você. Ó. Ó. Vou arrumar minha caixinha, né? Ok. Quando a gente termina de fazer alguma coisa, a gente precisa fazer o quê? Organizar o nosso material, né? Na escola, em casa, onde a gente estiver. A gente não pode deixar as coisas à toa. Porque depois, quando a gente vai precisar, a gente vai encontrar? Não vai. Então, a prova é que vocês não esqueçam, tá? Olha só, gente, minha obra de arte. É, ops, é pra cá. Não dá pra câmera, ó. E aí, olha só. Vou dar pra provar de colocar lá na casa dela, tá, gente? Ah, ficou lindo, viu? Com a tela. Maravilhoso. Olha só. Tá vendo? E aí, quando a gente termina de fazer uma obra assim, que a gente faz... A gente pega uma canetinha, a gente vai chamar os próprios. E coloca o nosso nome. Porque somos artistas. E todo artista tem que assinar o quê? A sua obra de arte. Aí eu venho aqui, olha só. Procuro um cantinho. E faço o quê? Vou assinar. Posso assinar quem? Vou assinar quem? Ó. Maria. Ó. E aí, eu coloquei o meu nome, tá vendo? É pra pessoas saberem quem foi o quê? Porque a pessoa aqui pintou. E aí, gostaram da tela da Proc? A Proc é verde de vocês agora. Um cheiro no coração, né? E vamos para o nosso próximo momento aí, agora nos lives. Bom, agora a Proc já pintou. Acharam o quê dessa tela? Gostaram? Façam aí na casa de vocês. Inclusive, façam como a Proc utilizou aqui, né? Um pedaço de papel. Você pode utilizar papelão, o que você quiser. Então, agora é a hora de você produzir uma tela bem legal. Certo? Tira uma foto bem bacana. Lembra aí das cores vivas que Tassila do Amaral fez. Reproduzam a paisagem de vocês. Isso já fizemos maquete. Agora é a hora de uma tela bem bacana. E façam o quê? Olha aí o que a Proc deixou já pra vocês. Marquem a Seduc. E compartilhem as obras de arte aí de vocês. Certo? A prova compartilha a dela. Compartilhem a de vocês. E, tá? Não esqueçam. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem a mão. Usem álcool em G. E usem o quê? Máscara. Se possível, pratiquem o isolamento social. O distanciamento social. Porque em breve vamos estar todos bem juntinhos pra aquele abraço bem bacana e bem apertado. Um beijo de Promaria pra vocês, tá? Um cheiro no coração.